O Jardim Segredo O Jardim Segredo Quando eles eram bebês, é isso? É, você acha que é isso? Ó, mas vê pelo lado positivo, seu pai, por exemplo Seu pai cuida deles, né? Dá dinheiro no orfanato Não é verdade? E não tem só eles, né? Quem mais cuida deles lá? A tia Júlia Pô, tia Júlia Eu conheço a tia Júlia? Ainda não, mas vai conhecer Ela é muito legal Ela dá comida pra mim Ela leva comida pra gente Moça bacana, hein? Ela conta a história Ela é muito legal Ah, desse jeito eu vou ficar com ciúmes, hein? Tá traindo o tio Tio, não fica assim Que o meu coração ainda tem um monte de tio Tem um monte de tio no seu coração? Que história é essa? Mas, ô, desse jeito aí Não vai ter espaço pra mim, né? Já que tem um monte de gente Tem um monte de você Tem um monte de mim, é isso? Ah, então tá bom Fala Tio O que você falou? Fala? Eu não entendi Fala pro tio Não, tio No meu coração ainda tem um monte de tio E? Tio E tá bom Vamos parar com esse papo E vamos fazer o seguinte Vamos estudar, né? Porque eu tenho que te ajudar na lição de casa E a gente tá atrasado Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Já entendi Quatro vezes você falou Tá bom, tá bom Pra mim tá bom já Vamos estudar que a gente ganha mais? Vamos? Então vai Vai vocês na frente Hum Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto